E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Francisco Porfírio, sou professor de filosofia, mas hoje eu vou fazer um convite especial para vocês. Fica aqui comigo nos próximos minutos e vocês não terão uma aula. A gente vai fazer uma espécie de bate-papo. Quero conversar com vocês. Nós vamos bater papo aqui e falar um pouquinho sobre literatura. Mais especificamente, filosofia e literatura. Se você não estiver com um cafezinho, pegue um café lá e me acompanhe aqui para a gente discutir um pouco. Vamos lá? Mas já vou deixar o pedido aí para vocês. Deixem o joinha aqui para a gente, sigam o nosso canal se ainda não estiver seguindo e ativem o sininho para receber também as notificações. Primeiramente, eu gostaria de ler aqui com vocês alguns trechos do início de livros, de obras que eu considero obras-primas da literatura. Primeiramente, vejam essa citação. É assim que Carolina de Jesus começa o seu livro Quarto de Despejo. 15 de julho de 1955, aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela. Então, veja o modo como ela está construindo aqui o início de sua narrativa, que, aliás, é uma narrativa autobiográfica. Agora, o livro Crime e Castigo, do russo Fyodor Dostoyevsky. Veja só como ele começa narrando a sua obra. Separei aqui. Ao cair da tarde de um início de julho, calor extremo, um jovem deixou o cubículo que subalugava de inquilinos na Travessa S. Ganhou a rua e, ar meio indeciso, caminhou a passos lentos em direção à Ponte K. Saiu-se bem, evitando encontrar a senhoria na escada. Seu cubículo ficava bem debaixo do telhado de um alto prédio de cinco andares. E mais parecia um armário com apartamento. Já a senhoria, de quem ele subalugava o cubículo com cama e mesa, ocupava um apartamento individual, um lanço de escada abaixo, e toda vez que ele saía para a rua, tinha de lhe passar forçosamente ao lado da cozinha, quase sempre de porta escancarada para a escada. E cada vez que passava ao lado, o jovem experimentava uma sensação mórbida e covarde que o envergonhava e levava a franzir o senho. Estava encalacrado com a senhora e temia encontrá-la. Agora, fazendo o mesmo movimento aqui, eu vou ler o início de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do grande escritor realista brasileiro Machado de Assis. Primeiro, eu gostaria de ler a dedicatória do livro que eu acho fenomenal. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas Memórias Póstumas. Porque ele está escrevendo, ele está narrando a história de um morto que conta a sua história. E veja como ele começa. É o capítulo primeiro aqui, Óbito do Autor. Algum tempo hesitei se devia abrir estas Memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim, mais galante e mais novo. Moisés, que também contou sua morte, não a pôs no entróito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Este livro eu acho fenomenal. Para mim é uma das maiores obras de literatura brasileira, de literatura em língua portuguesa. Machado de Assis é fenomenal. E para mim, assim, olha, não tem obra que bate essa. Inclusive as pessoas gostam muito de Dom Casmurro. Eu gosto muito de Dom Casmurro, também do Machado. Só que eu acho que Dom Casmurro, eu acho Memórias Póstumas ainda mais interessante. Por todo, não só pela narrativa, mas por todos os elementos. Pelo fato de se tratar aqui de uma memória póstuma de alguém narrando a sua história a partir de sua morte. Já que a gente tocou no assunto também, Dom Casmurro, sempre tem aquela treta entre as pessoas. Capitu traiu ou não o Bentinho? Gente, Capitu não traiu o Bentinho. Vocês podem aí discordar, podem tretar à vontade, mas Capitu não traiu o Bentinho. Agora vou ler aqui o início de um pequeno romance de Maria Luísa Bombal, que se chama A Amortalhada. Esse livro tem duas histórias nele. A Última Névoa e A Amortalhada. Eu vou ler o início aqui de A Amortalhada. Ela começa assim. E logo que anoiteceu, seus olhos se entreabriram. Ó, um pouco, muito pouco. Era como se quisesse olhar escondida atrás dos longos cílios. Todos que a velavam debruçaram-se, então, na chama dos altos cílios, para observar a limpeza e a transparência daquela faixa de pupila que a morte não tinha conseguido embaçar. Respeitosamente maravilhados, Gente, assim como Brascubas está narrando a sua história a partir de sua morte, a narradora deste livro, que está em terceira pessoa, ela narra a história de uma mulher também a partir de sua morte. Ela começa narrando a partir de sua morte, né? E é A Amortalhada. Muito interessante também. Agora o início, né? Do livro Mulheres de Cinzas, que compreende o primeiro aqui da trilogia chamada As Areias do Imperador, tá? Este livro aqui, do autor moçambicano Mia Couto. Ele começa narrando, primeiramente. Esse livro é muito interessante, gente, porque ele fala de um período ali de domínio português e, ao mesmo tempo, um conflito de domínios de tribos no final do século XIX, dentro do território onde hoje é Moçambique, dentro do território africano. E ele é narrado aqui por uma... Ele conta a narrativa, né? A história a partir da protagonista, que é uma jovem africana. E o convívio dela e da sua família, ao mesmo tempo, com os inimigos internos e com o dominador externo português. E o mais interessante é que esse livro é composto de um capítulo, a narrativa da jovem, outro capítulo, a carta do subprotagonista, né? Que é um oficial português. Sempre tem uma carta dele endereçada a Portugal. Então, no primeiro capítulo, chamado Desenterradas Estrelas, ele começa com uma espécie de epígrafo que diz. Diz a mãe, a vida faz-se como uma corda. É preciso trançá-la até não distinguirmos os fios dos dedos. E aí ela começa a narrativa do primeiro capítulo. Olha. Todas as manhãs se erguiam sete sóis sobre a planície em Arriame. Nesses tempos, o firmamento era bem maior e nele cabiam todos os astros, os vivos e os que morreram. Nua como havia dormido, a nossa mãe saía de casa com a peneira na mão e ia escolher o melhor dos sóis. Com a peneira, recolhia as restantes seis estrelas e trazia-as para a aldeia. Enterrava junto à termiteira por trás da nossa casa. Aquele era o nosso cemitério de criaturas celestiais. Um dia, caso precisássemos, iríamos lá desenterrar estrelas. Por motivo deste patrimônio, nós não éramos pobres. Assim dizia a nossa mãe, Shikaze Makawaka. Ou, simplesmente, a mami, na nossa língua materna. O interessante, são esses elementos linguísticos, os nomes, principalmente, as palavras que eles resgatam da língua deles, dessa língua falada, dessa língua tribal e dessa organização de vida quase tribal dessa África, ainda em processo imperialista. Em processo, ainda, daquele neocolonialismo do século XIX, que brutalmente dividiu territórios e forçou os africanos a conviverem sobre o seu domínio, o domínio das chamadas potências europeias. Por último, o livro A Metamorfose, de Franz Kafka, que é um dos meus preferidos, assim, da literatura universal. Um realismo ali, com elementos de fantasia, em que ele começa a narrativa dizendo Quando, certa manhã, Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre as suas costas duras, como couraça, e ao levantar um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado, marrom, dividido por nervuras arqueadas, no topo do qual, a coberta, prestes a deslizar de vez, ainda mal se sustinha. Suas numerosas pernas, lastimavelmente finas, em comparação com o volume do resto do corpo, tremulavam desamparadas diante dos seus olhos. Ou seja, Gregor Samsa, o protagonista dessa narrativa de metamorfose, transformou e acordou um dia misteriosamente metamorfoseado num inseto. E a narrativa começa a partir daí, ela se dá a partir disso. De aspectos realistas no sentido da miséria da vida humana, e daquele realismo nuicru, que ao contrário do idealismo e do romantismo, tentam passar uma idealização das coisas, uma idealização da vida, aqui é um realismo que vai mesmo ali na nervura, que pega as pessoas, mas com elementos de fantasia. Ora, um homem se transformando em um inseto. Agora, por que eu trouxe essas obras para vocês? Por que eu li aqui o início de cada uma? Primeira coisa que eu queria que vocês notassem é a diferença. A diferença de narrativa, a diferença de expressão, de escolha das palavras, que se dá muitas vezes, que se traduz por conta de uma diferença, inclusive, de formação, de vivência. A gente começou com Carolina de Jesus, mulher negra brasileira, de origem pobre, humilde, lá no século XX, descendente de escravos. Ela estudou dois anos dentro da educação formal e começou a escrever já mais velha, já de mais idade, com uma vida difícil, morando aí, saiu do interior de Minas, quando sua mãe morreu, eu fui tentar a vida em São Paulo e morando em péssimas condições, trabalhando ali, ganhando pouco, tentando sustentar suas filhas, ela começa a escrever a narrativa de sua vida, começa a escrever os seus diários, que viram o livro Quarto de Despejo. Então, a gente vê assim, uma história incrível. E olha, Dostoyevsky, célebre escritor russo, é um dos maiores romancistas, psicólogos, pensadores de todos os tempos, pode ser considerado um dos maiores gênios literários de todos os tempos. É uma literatura essencialmente psicológica. Dostoyevsky, ele consegue fazer assim, ele consegue colocar elementos, que vão ali nas entranhas do pensamento, nas entranhas da psique humana. Esse livro, falando muito sobre essa questão do modo como o ser humano se comporta perante o castigo, a punição, o punitivismo. Ele tem um outro livro muito interessante também, chamado Memórias do Subsolo, em que o tema principal é justamente, depois de ler e interpretar o livro, você percebe que é justamente o ressentimento, o estar ressentido. Então, olha, essa magnitude, esse modo de escrever. Machado de Assis, escritor brasileiro, eu considero um dos maiores do Brasil, pelo menos, um gênio do realismo brasileiro. Ele está trazendo a escrita realista para o Brasil. Memórias Póstumas de Brás Cubas pode ser considerada que essa primeira obra essencialmente realista, que está rompendo com o romantismo do século XIX, e iniciando o realismo dentro do Brasil. É um dos maiores escritores. Machado de Assis, vocês estão vendo aqui na imagem, eu trouxe aqui para vocês uma imagem, algumas imagens dele. Machado de Assis, ele não é branco, ao contrário do que muita gente pensa. Ele era um autor negro. Aqui vocês podem ver primeiramente essa fotografia dele que parece ter sido clareada pelos livros de história e clareada pela história. Um homem negro que não aparentava ser negro nessa imagem. Por quê? Porque simplesmente ele é um dos gênios da literatura brasileira, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, e acharam, por conta de questões raciais, do racismo estrutural nessa sociedade, acharam por bem clarear a sua imagem. Aqui vocês podem ver uma outra imagem de Machado de Assis, em que ele, é aquela fotografia colorida artificialmente, e por último, nós temos uma fotografia dele já no fim de sua vida que dá para perceber que realmente ele era negro. Ele era negro, ele era filho de uma mãe branca portuguesa, com um pai negro descendente direto de escravos. Nós temos também a Maria Luísa Bombal, Maria Luísa Bombal, que escreveu A Amortalhada, uma grande escritora, uma célebre escritora do século XX, vocês podem ver aqui a imagem dela, não é tão conhecida, provavelmente também por ser mulher latino-americana, ela era chilena, mas ela tinha uma narrativa muito interessante. talvez a localidade, o fato de ser latino-americana, de ser sul-americana, de ser mulher, isso a impediu um pouco de chegar à fama, ela tem uma fama mundial, mas assim, de ser reconhecida por um grande público, mas é uma autora espetacular, que vale muito a pena ser lida. nós temos Mia Couto, que escreveu o Mulheres de Cinzas, As Areas do Imperador, Mia Couto, ele é um escritor africano, porém branco, mas ele é um gênio também da literatura em língua portuguesa, ganha um vencedor de vários prêmios, e ele consegue, o que eu acho magnífico nele, é que ele consegue captar a essência ali, por exemplo, apesar de ser homem, captar a essência do sentimento de uma mulher, de uma protagonista mulher, no caso desse livro. ele consegue captar a essência ali do que vivenciou aquele povo tribal, preto, na invasão colonial dos portugueses, e em meio àquela guerra, uma guerra, um conflito interno com o inimigo interno, e ao mesmo tempo com o inimigo externo. Então, eu acho assim, magnífico. E por último, nós temos aí o Franz Kafka, escritor desse livro. Não, 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 a imagem está errada. É Kafka, não é Kafta. Franz Kafka, Franz Kafka, grande escritor, veja bem, um remanescente do Império Austro-Húngaro, nascido em Praga, atual República Tcheca. Franz Kafka, escrevi em alemão, e foi um dos precursores ali do chamado Realismo Fantástico. O movimento, o grande movimento literário Realismo Fantástico, ele se deu na América do Sul, mas nós temos aqui uma grande expressão disso, que é Kafka, europeu, nós temos a literatura, alguns traços da literatura europeia que vão para esse Realismo Fantástico, como eu havia dito para vocês, ele vai lá nas veias da vivência humana, e expõe isso de maneira, sim, visceral, mas com elementos de fantasia, como, por exemplo, um homem se transformando em um inseto, ou, em outro livro seu, o processo, um interminável processo judicial que afeta um homem que nunca conseguiu entender o porquê ele estava sendo processado, e ele passa os restos de sua existência sendo processado. Olha só, olha só que riqueza, vamos dizer assim, de elementos nós temos aqui nessa pequena pilha de livros. Nós temos várias narrativas diferentes, expressões diferentes, e nós podemos fazer uma análise disso. A filosofia, quando ela se mete com a literatura, ela vai com essa intenção, justamente, de fazer uma análise filosófica da composição literária. Então, como eu disse para vocês, a filosofia, ela se mete com a literatura tentando conceituar, tentando classificar a literatura. Porém, a filosofia se deu muito mal nessa, e eu vou dizer aqui o porquê. Como eu disse para vocês, isso não é uma videoaula, não é uma aula, mas é muito mais um bate-papo, e eu vou tentar mostrar aqui para vocês que, quando a filosofia ela se mete a isso, ela se mete a tentar conceituar, ela acaba não trazendo grandes conceitos para falar sobre literatura, mas ela acaba seduzida pela literatura. E pensando nisso, quando eu estava aqui programando esse vídeo, quando eu estava escrevendo o roteiro e tal, eu escrevi, acabei escrevendo dois parágrafos aqui que eu gostaria de ler para vocês rapidinho aqui. Veja só. A literatura vai além do ato de ler. A literatura é muito mais que uma simples classificação de escolas, esquemas, períodos e escritores. A literatura busca passar o movimento que há no ser humano que cruza incessantemente a tênue linha entre o real e o imaginário. A representação destes movimentos ocorre através de uma escrita que se expressa intencional ou não pelo belo ou pelo grotesco. se por um lado a velha, dura, sistemática filosofia tenta classificar, conceituar a literatura, por outro ela acaba seduzida, apaixonada pela literatura. Surge aí uma das mais prazerosas áreas de estudo da filosofia, a filosofia da literatura, que dentro da estética tentou sistematizar a literatura, mas acabou corrompida por ela. Então os filósofos tentaram pegar os elementos literários e transformar aquilo numa espécie de estudo sistemático, mas se deram mal, porque eles acabam fazendo uma outra literatura sobre a literatura. E o que é, ao meu ver, apaixonante é justamente isso. Nós temos movimentos que compreendem aqui, que tentam sistematizar e enrijecer em conceitos e teorias da literatura, mas se deram mal. O interessante aqui é justamente a gente analisar como que isso acontece. E eu vou fazer algumas análises aqui pra vocês de filósofos sobre obras literais. Roberto Machado, pesquisador, professor de filosofia brasileira, um dos maiores especialistas na obra de Foucault, de Nietzsche e de Deleuze, ele escreveu esse livro Foucault, a filosofia literatura. E tem um trecho que eu acho muito interessante em que ele está falando aqui justamente da relação de Foucault com a literatura. O capítulo se chama O Ocaso da Literatura dentro do livro em que ele diz assim, na época de As Palavras e as Coisas, livro de Michel Foucault, Foucault caracteriza o ser puro e intransitivo da linguagem literária como distância, exterioridade, espaço vazio, repetição, simulacro. Mas não se pode dizer que esta seja sua concepção final. Longe disso. Mais abaixo ele diz, a literatura, antes tão valorizada, perde o privilégio como aspecto afirmativo de sua crítica da estrutura antropológica humanista da modernidade. E aí ele vai falar como que o Foucault modifica as suas questões, como que ele modifica a sua ideia e o seu pensamento a partir da literatura e como que ele modifica a sua obra. O Foucault é um filósofo que está extremamente, muito, intimamente ligado à literatura. Quando ele passa por um período de sua obra chamado de período arqueológico, aí ele já começa a pensar de maneira diferente, ele já não busca tantos elementos literários. Mas mesmo assim, a essência literária está dentro de sua obra. e eu trouxe isso justamente para vocês perceberem como que pode se dar uma análise filosófica dentro da literatura. Outro elemento que eu trouxe para vocês aqui é do filósofo Gilles Deleuze, que está dentro do livro Sacha Masoch, O Frio e o Cruel. Sacha Masoch é um escritor, pessoal, a sua obra ficou classificada posteriormente, muito parecida com a obra de Marquês de Sade como Libertina. Aliás, nós temos dentro das concepções contemporâneas relativas principalmente ao sexo chamado sadomasoquismo ou práticas sadomasoquistas ou sadismo e masoquismo. Sadismo advém da palavra Sade, de Marquês de Sade, grande escritor libertino, e masoquismo de Masoch, de Sacha Masoch. O sadismo compreende ali no domínio e no infligir dor ao outro enquanto o masoquismo compreende o prazer em ser dominado e o prazer em ser muitas vezes em sofrer a dor, com a dor. Olha o que o Deleuze fala sobre Masoch. Masoch fala uma linguagem em que o folclórico, o histórico, o político, o místico e o erótico, o nacional e o perverso se misturam estreitamente, formando uma nebulosa para o açoite, formando uma nebulosa para ser açoitado, ser chicoteado. Os gostos amorosos de Masoch são célebres, brincar de urso ou de bandido, ser caçado, amarrado, sofrer castigos, humilhações e até fortes dores físicas causadas por uma mulher opulenta, vestindo peles e empunhando chicote. Fantasiar-se de serviçal, juntar fetiches e disfarces, colocar anúncios classificados, assinar um contrato com uma mulher amada e, se preciso for, prostituí-la. Uma primeira aventura com Anna von Kotowicz inspirou a mulher divorciada, uma outra com Fanny von Pistor a Vênus das Peles, depois de uma jovem, Aurorio Rumelin, entrou em contato com ele em condições epistolares ambíguas, assumiu o pseudônimo de Vanda e acabaram se casando em 1873. Se a gente, se vocês forem ler Masoch, eu recomendo aí para quem for maior de idade, pode ler Masoch e Sade, se tiverem interesse em temas relacionados a essa literatura mais sexual. lembra muito uma narrativa contemporânea que virou best-seller, que virou um filme muito... na verdade tem várias narrativas e tem filmes que estão fazendo sucesso ultimamente que é 50 tons de cinza e atualmente tem também aquele 365 dias. Só que muito mais profundo e muito mais filosófico está aqui nessa literatura de Sade e de Masoch no qual esses escritores e escritoras contemporâneos pegaram a fonte aqui, beberam nessa fonte. Então, se quiserem, se tiverem interesse por esse tema, vão lá nos antigos. Olha só o que o Deleuze fala ainda. Em Masoch, da mesma forma, as palavras de ordem e as descrições se superam para alcançar uma linguagem mais elevada. Nele, porém, tudo é persuasão e educação. Não estamos mais diante de um carrasco que se apodera de uma vítima e goza à custa dela com um prazer inversamente proporcional ao seu consentimento e quanto ela é persuadida. Aqui, quem que era esse carrasco que dominava a vítima para seu prazer? Era o que aparecia na figura de Sade, o dominador na figura de Sade. Masoch é o contrário, ele é o que gosta de ser dominado. Então veja que existem elementos psicológicos dentro dessa filosofia, dessa literatura sádica, masoquista ou de qualquer literatura que tenha uma certa qualidade. Inclusive, aqui, Deleuze vai recorrer, vai evocar elementos de Platão e de Kant para explicar essa filosofia. Só como último detalhe eu coloco aqui, eu trouxe o artigo da estudiosa Clara Castro, ela é filósofa e pesquisa filosofia e literatura e ela traz um momento também da vida de Sade para mostrar como que elementos da nossa vida, da vida de um escritor, na verdade, vão influenciar a sua obra. Veja só, ela começa o artigo dizendo assim, faça então um livro sobre a metempsicose, diz a esposa de Sade quando este lhe assinala seu interesse por esse dogma insensato, ainda que muito verossímil. O paradoxo só poderia surpreender o leitor Sadeano, afinal, para um ateu, que era Sade, a circulação da alma de um corpo no outro seria certamente uma opinião ridícula, mas o Marquês não somente aprecia a ideia, como participa da obsessão da metempsicose no fim do século XVIII. O preceito cuja tradição é longíqua e durável, propaga-se pela ilustração de modo espantoso. Voltaire, no seu dicionário filosófico, constata, a ideia de metempsicose é talvez o mais antigo dogma conhecido do universo e ele reina ainda numa grande parte da Índia e da China. É a ideia também de reencarnação. Sade, Marquês de Sade, um ateu libertino, materialista, hedonista, preocupado com questões metafísicas relativas à reencarnação da alma. Isso está no livro Sobretudo à Noite, Ensaio sobre o Tempo, Morte e Memória, que compreende nos anais do décimo colóquio de filosofia e literatura que aconteceu na Universidade Federal de Goiás. Muito bom, muito bons artigos aqui no livro. E aí eu trago também, mudando de assunto agora, passando de Sade para Herman Melville, Bartelby. A professora Maria Cristina Franco Ferraz em um artigo neste mesmo livro chamado Um Requiem para Bartelby vai falar o seguinte. O personagem do curioso copista que deixa de copiar e de cumprir qualquer função no escritório onde trabalha foi tematizado por diversos pensadores contemporâneos, como Deleuze, Derrida, Agamben, Rancière, é todos filósofos, para citar alguns dos mais relevantes. Lembremos, de início, de modo breve, algumas reflexões de dois deles, Gilles Deleuze e Jorge Agamben. No ensaio Bartelby, ou A Fórmula, Deleuze privilegiou a contundente, a gramaticidade e a intransitividade do estranho, I would prefer not to. Preferiria não ou eu prefiro não. Em suas múltiplas variações, frase que contagia o ambiente do escritório de advocacia no coração de Wall Street. Bartelby, o escrivão, um copista trabalhava numa escrivania e que se recusa a fazer o que era o seu ofício. Ele se recusa, ele diz não, prefiro não. Por que que eu falei de Sade? Por que que eu falei de Foucault, de Deleuze, do Bartelby, de Herman Melville? Olha, pessoal, só para mostrar para vocês o quão variado pode ser uma análise literária ou uma análise filosófica da literatura. Quando a gente fala, por exemplo, dessa postura do Bartelby, ela é uma postura política, vamos dizer, dessa recusa o não querer, o não fazer, pode ser uma postura política. É um tema político ou é até mesmo um tema ético que está por trás dessa relação literária. Quando escritores hedonistas, libertinos, como Sade, como Mazoque, estão escrevendo sobre o sexo numa época em que o sexo ainda era extremamente tabu, hoje ainda é tabu para a nossa sociedade, mas na época ainda era pior, isso é o levante aqui de uma atitude política, de uma ação política. Então, a filosofia e a literatura, elas podem caminhar juntos em temas, como eu disse para vocês ali, a filosofia vem tentando, na minha visão, ela vem tentando classificar, mas ela acaba seduzida e ela acaba fazendo uma literatura sobre a literatura. E por último, para ilustrar isso, eu trouxe Os Mandarins de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, ela vai escrever ali na sua época, já no século XX, esse grande, célebre romance que é uma espécie de descrição de um cenário intelectual, político, europeu, principalmente francês, de onde ela está falando, do século XX, do período pós-guerra. Acabou a guerra, e a atuação política, e os intelectuais, qual que é a postura dos intelectuais depois da guerra? Então, ela escreve esse romance sobre isso. Então, ela traz muitos elementos políticos de uma filosofia política, muitos elementos que podem remeter à ética, inclusive elementos que remetem àquilo que sempre está presente nas obras da Simone de Beauvoir, que é o feminismo. Beauvoir escreveu Os Mandarins, para mim, é genial, e outro filósofo existencialista, uma obra essencialmente existencialista, e outro filósofo existencialista que também está intimamente ligado à literatura, que escreveu peças de teatro, que escreveu romances, era o companheiro de Simone de Beauvoir, o filósofo francês Jean-Paul Sartre, e assim, ele tem livros como, por exemplo, A Náusea, que passa ali uma questão existencial fenomenal, vamos dizer assim. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, como eu prometi para vocês, isso não seria uma aula, seria um bate-papo, seria uma conversa sobre filosofia e literatura, espero que vocês tenham gostado, futuramente a gente pode discutir ou analisar mais profundamente uma dessas obras que eu trouxe aqui, ou até mesmo uma outra obra literária, mas vou falar aí para vocês, não se esqueçam de curtir o nosso canal, de seguir a gente aqui no YouTube, deixe seu joinha aqui no vídeo, curte o vídeo, ative o sininho também, e segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Vejo vocês numa próxima, até mais, vou tomar aqui meu cafezinho agora.